Deu um outro acidente lá em Jandaia, meses atrás, que chamou a atenção. Confirmou essa informação, essa notícia, Bruno? Isso mesmo, Sal, o que deixa a notícia ainda mais triste, né? Mas falando primeiro do acidente, esse homem de 34 anos de idade, ele estava em um carro quando passava ali pela BR-376, próximo a Jandaia do Sul, e bateu contra um ônibus, viu? E ali no local do acidente, então, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Científica estiver no local para apurar exatamente as causas desse acidente. O motorista do ônibus, ele não se feriu nessa situação. Agora, como você falou, o que torna essa notícia ainda mais triste é que esse homem que morreu de 34 anos, motorista do carro, ele era pai de uma daquelas crianças que também morreu no acidente entre um ônibus e um trem ali em Jandaia do Sul, em março deste ano, que era o pequeno menino João Lucas, de 8 anos de idade, Sal, que morreu no hospital dias depois do acidente. Então, em pouco tempo aí, né, infelizmente, a vida desse pai e desse filho aí acabaram sendo levadas. Lamentavelmente, que Deus conforte a família nesse momento difícil de dor. Está tendo obras lá em Jandaia por causa do contorno e o trânsito está meio confuso lá, tanto na chegada ali do Pai de Exposições, como também indo para Cambira, ali onde o acidente aconteceu. Meu Deus do céu, que Deus conforte a família lá de Jandaia do Sul. Muito obrigado aos nossos repórteres de plantão. E, ó, falar para vocês também que o troféu que a gente ganhou lá de Marialva, vocês também fazem parte dessa votação esplêndida que o povo elegeu, o Balanço Geral e o Salsicha como melhor apresentador. Um abraço.